Não importa quanto tempo vai passar Toda vez que a gente se encontrar Vou me arrepiar, me emocionar E te abraçar bem forte é o que mais parte o coração Lembra no Leblon Só nós dois na praia, cadeira e barraca E caixinha de som Picolé, que bom que era o nosso amor Eu ouvi dizer que você nunca mais amou E tá na cara porque não se encontrou Quando for lembrar como é amar Só por um minuto vai ver que deu certo Pode aproveitar se a gente se esbarrar Pra puxar assunto e me ter por perto Quando for lembrar como é amar Só por um minuto vai ver que deu certo Pode aproveitar se a gente se esbarrar Pra puxar assunto e me ter por perto Não importa quanto tempo vai passar Toda vez que a gente se encontrar Vou me arrepiar, me emocionar E te abraçar bem forte é o que mais parte o coração Lembra no Leblon Só nós dois na praia, cadeira e barraca Que caixinha de som Picolé, que bom que era o nosso amor Ouvi dizer que você nunca mais amou E tá na cara porque não se encontrou E tá na cara porque não se encontrou Se a gente se esbarrar Pra puxar assunto e me ter por perto Quando for lembrar como é amar Só por um minuto vai ver que deu certo Pode aproveitar se a gente se esbarrar Pra puxar assunto Quanto for lembrar como é amar Quanto for lembrar como é amar Quanto for lembrar como é amar Quanto é que deu certo Pode aproveitar se a gente se esbarrar Pra puxar assunto e me ter por perto Quanto for lembrar como é oonder